No amor, há momentos em que temos que dizer um para o outro Decida Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar, é hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo água abaixo Se deixar virar relaxa e o temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha A hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Vou parar de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Vou parar de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Vou parar de uma vez com esse delírio Talvez você precisa usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Até a próxima Legenda Adriana Zanotto